Bom, o Marcos é um cara tranquilo, um cara centrado, um cara dedicado, um cara família, né, que entra em qualquer oportunidade para vencer. É um cara sério, tenho certeza que vamos colher muitos frutos aqui. Cara, é um cara que orienta bastante, né, que pensa muito, que é bem centrado, concentrado para conquistar os objetivos. Sou do interior do Paraná, né, mas o começo da minha carreira foi no interior de São Paulo ali, passei por alguns clubes e hoje estou aqui, né, defendendo a camisa do Paraná, com muita garra, determinação, tenho certeza que vamos fazer um grande ano aqui. Então, o futebol hoje está mudando, né, está pedindo muito isso, né, um livro que joga ali atrás. Então, a gente tem que aprimorar, né, a cada dia nos treinamentos, né, nos treinamentos dos treinadores de goleiro. E assim a gente vai aprimorando para poder estar pronto também. Claro, né, passei por alguns clubes, então a gente traz um pouco da experiência que aprendeu em cada um. E eu chego para somar, já fui avisado que aqui o grupo é muito excelente, né, um grupo trabalhador, um grupo honesto, rapaziada jovem aí, mas todo mundo querendo buscar seu espaço. Então, eu tenho certeza que vamos fazer um grande ano aqui. Cara, o desafio é chegar, trabalhar bem para colocar o Paraná onde ele não devia ter saído, né. Primeiramente, pensando em cada competição, né, temos três competições aí para disputar e chegar forte em cada uma delas. Fala, Nação Tricolor, aqui é o Marcos. Estou chegando para somar, para ajudar e conto com o apoio de todos vocês para nesse ano a gente fazer um grande ano aí e conquistar nossos objetivos. Estou chegando para o Paraná onde ele não devia ter saído, né, um grande ano a gente fazer 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 um grande ano